Olá pessoal, essa é a mais nova formação do Kit Emagrecimento Especial. Eu fiz uma seleção dos melhores itens, dos itens mais procurados e os itens que tem uma sinergia entre a sua associação. O que é isso? Você utilizar um produto desse isoladamente ou utilizar ele na forma de combo, na forma de kit, você tem um benefício maior porque um auxilia na função do outro, potencializando o efeito um do outro. Esse kit vão com quatro produtos, esses quatro que estão aí na tela, vocês já conhecem, tem vídeo explicando sobre cada um deles, como utilizar. A forma de utilizar no kit eu passo para vocês, tem duração aqui pelo menos seis meses. O Desperta Slim, por exemplo, vem com 90 cápsulas, vai durar um pouquinho mais. E a forma que você vai solicitar, pode pedir comigo aqui, direto na mensagem no privado, ou utilizar o nosso site. O link está na bio, quando você clica na página principal desse perfil, você consegue ver o nosso site lá, drogariapalmades.com.br. Então não perca tempo, o Brasil inteiro está levando o Kit Emagrecimento Especial. Nós já temos mais de duas mil unidades vendidas só nesse ano de 2024. Então, quer saber um pouco mais? Chama a gente aí no privado. Obrigado. Obrigado.